Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha gente aqui de volta para fazer mais uma receita de Páscoa, eu tenho certeza que vocês vão adorar, e eu fico muito feliz em poder estar ajudando vocês também. Você que está entrando agora no canal e não é inscrito, corra, se inscreva, e dá aquele like que é para ajudar na divulgação do nosso canal. E hoje, seguindo as receitas de Páscoa, nós vamos fazer o ovo trufado crocante, mas crocante o recheio, tá bom? Não a casquinha. Nós vamos fazer um recheio tradicional com esse crocante de amendoim, que é uma delícia. Então, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, meia xícara de amendoim torrado, você pode estar usando a castanha, nozes ou avelã, tá bom? O que você tiver na sua casa. Hoje eu estou usando o amendoim. Então, eu vou arrumar tudo aqui, para a gente começar a fazer essa receita que é imperdível, e já já eu volto. Ó, voltamos aqui. Eu já tenho uma caneca no fogo, eu vou deixar em fogo médio, ó. Tá dando para vocês? Acho que vai mais ou menos, né? Porque tá bem clarinho. Então, eu vou usar a caneca, que é de alumínio claro, para vocês verem a cor do caramelo que tem que ficar, para vocês adicionar o amendoim. Então, a gente vai começar a fazer primeiro o crocante. Para isso, a gente vai colocar o açúcar. E nós vamos deixar esse açúcar derreter aqui, ó. Tá bom? Você colocou ele no fogo médio, ele vai derreter sozinho. Assim que ele começar a derreter, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Olha só, já está começando a querer caramelizar dos lados. Nós temos que derreter esse açúcar todo. De vez em quando, você vem aqui e dá uma mexidinha assim na caneca, tá bom? Para esse açúcar derreter por completo. Não pode queimar, porque senão fica com gosto de amargo e não é legal. Por isso que o fogo tem que estar bem baixinho, tá bom? Então, eu vou continuar derretendo aqui, já já eu volto. Olha só, já está bem líquido, já caramelizou, ficou numa cor bem legal. Não queimou. Agora sim, eu mexo para esse açúcar não ficar nenhum gruminho. Olha como ele está lisinho, tá vendo? Agora você coloca o amendoim, a castanha, o avelã, o que você quiser fazer. Eu estou usando o amendoim. E mexe. Gente, que cheiro delicioso que está aqui de amendoim. E nesse momento, você desliga o fogo, ó. Desligou o fogo, você vai fazer isso aqui. Aqui na sua bancada ou em uma assadeira, você unta com margarina e despeja. Tá dando para vocês verem, ó? Porque isso aqui vai ter que endurecer, vai virar um pé de moleque, para a gente poder triturar e fazer o nosso crocante, tá bom? Isso aqui com a avelã, gente, é divino, tá bom? Olha que delícia que isso fica. Então, agora nós não vamos fazer mais nada. Eu vou deixar esfriar aqui, depois eu vou cortar em quadradinhos e vou reservar para depois a gente triturar, tá bom? Então, já já eu volto. Olha só, gente. Já está aqui secando por mais ou menos dois minutinhos, ó. Como você pega ainda nele, você pode virar do lado que você quiser, ó. Tá bom? Ainda ele está molinho, ó. Não dá para a gente mexer ainda. Ele tem que ficar bem durinho para a gente poder triturar e fazer um crocante, tá bom? Olha só, como ficou, ó. Tá vendo? Quebrou. Agora sim, a gente vai colocar no processador, tá vendo, ó? Que maravilha esse crocante. Então, você pode estar fazendo com qualquer castanha que você quiser, tá bom? Então, a gente vai triturar aqui. Eu não vou triturar tudo, eu vou triturar só a metade, tá bom? Olha só, gente. Mari Lúcia, muito obrigada. Estou usando aqui o seu mix que você me deu. Super aprovado, hein? Gostei muito. Muito obrigada pelos carinhos, pelo carinho que você está tendo em todos os vídeos, você deixar uma mensagem para mim. A todas vocês que estão deixando sempre mensagens muito carinhosas, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz mesmo com o carinho de vocês. Não tenho nem palavras para descrever o quanto eu fico grata, feliz. E amo demais, viu? Carinho de vocês. Então, a gente vai colocar isso aqui para triturar. E já já eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Olha só. Tá vendo? Ficou um crocante. Uma farinha de crocante. Uma delícia. Agora a gente vai reservar isso aqui. E a gente vai partir para fazer o nosso recheio tradicional, que é a trufa tradicional para rechear esse ovo. E a gente vai usar esse crocante. Eu vou arrumar tudo aqui. E já já eu volto. Olá! Voltamos. Olha só. Aqui eu tenho o restante do chocolate que me sobrou da receita que nós fizemos aquele choque térmico aqui no mármore. Então, nós vamos usar. Aqui tem mais ou menos 120 gramas de chocolate. Mas eu vou passar para vocês a quantidade da receita inteira. Porém, eu vou utilizar a sobra do que sobrou daquele ovo de beijinho que nós fizemos, tá bom? Então, vamos lá? Ah, não se preocupe, porque todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo também. Então, para fazer essa trufa tradicional, nós vamos usar 200 gramas de chocolate ao leite. Você também pode estar usando o meio amargo. Tem que ser chocolate nobre para fazer essa trufa para ficar mais gostosa. Ah, Nino, mas outro dia você ensinou que também pode fazer o recheio tradicional fazendo a mistura. Sim, pode. Pode em uma emergência. Eu não tenho muito nobre, então eu vou misturar com fracionado para render um pouquinho mais. Porém, hoje a gente vai fazer o recheio tradicional só com o nobre, tá bom? Ou você pode usar meio a meio. Se você quiser usar só o ao leite como eu estou usando, você usa. Se você quiser usar só o amargo, você usa. Ou você pode fazer com o ao leite e meio amargo, colocando 100 gramas de cada um. Aqui eu vou utilizar 200 gramas de ao leite e 120 gramas de creme de leite, tá bom? Então, eu vou colocar tudo aqui para a gente derreter tudo junto lá no micro-ondas. Olha só. Pode derreter no banho-maria, Nino? Pode sim, tá bom? Eu vou levar no micro-ondas de 20 em 20 segundos para derreter, tá bom? Então, eu vou levar lá no micro-ondas por 20 segundos e já já eu volto. No micro-ondas por 20 segundos, não derreteu. Eu coloquei mais 20 segundos, aí derreteu totalmente e eu já tirei e comecei a mexer. Tá bom? Nunca coloque já direto um minuto. Sempre coloca de 20 em 20 segundos para você ir vendo se realmente derrete o chocolate ou não, tá bom? Então, ó, como tá lisinho. Aqui também a gente vai colocar uma colher de chá de manteiga derretida e vamos mexer. Gente, esse ovo é novidade e é muito gostoso. Muita gente gosta, tá bom? Você pode usar esse recheio para cone, para bombons, para bolo também, bolo de pote, porque ele fica muito gostoso. Aqui também você pode colocar uma colher de chá de rum ou de conhaque. Eu não tenho nenhum destilante em casa, então eu não vou colocar, mas se você quiser colocar, você pode colocar, porque ele aumenta em 5 dias a validade e ele também é um antimofo natural, tá bom? Além dele ressaltar o sabor do chocolate aqui. Olha só, nosso recheio tradicional está pronto. Agora nós vamos acrescentar a nossa farofinha crocante e a gente vai mexer. Nossa, gente, eu tô muito feliz com o carinho de vocês. Tem muita gente fazendo os ovos de páscoa. Tem muita gente trabalhando com os bolos de pote. Tem muito depoimento nos vídeos aí no canal de pessoas que realmente estão mudando de vida com as receitas. Eu fico muito satisfeita e muito feliz mesmo, tá bom? Muito, muito mesmo. Espero que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham muito sucesso nesse novo empreendimento que são os doces. Olha que maravilha! Agora a gente vai deixar isso aqui descansar. Vou deixar assim mesmo e nós vamos fazer a casquinha. A casquinha você pode estar fazendo com aquele método que eu ensinei das misturas do chocolate. Você pode estar fazendo também o choque térmico por indução e você pode estar fazendo o choque térmico no mármore. Tá bom? Eu vou deixar o link desses vídeos na descrição desse vídeo pra vocês, tá bom? Então, vocês podem ver qual a forma melhor de vocês estarem fazendo as casquinhas aí. Tem muita gente me perguntando, Ni, se eu quiser usar só o chocolate fracionado, você pode usar também, tá bom? Eu tô ensinando vocês a fazer todas as formas, porque assim você vê qual é a mais fácil, qual é a melhor, qual é a mais prática, qual você gosta mais, não é verdade? Porque não tem nada melhor do que você fazer, experimentar e ver se você realmente aprovou. Então, hoje eu vou fazer a casquinha. Eu vou fazer uma casquinha com chocolate nobre mesmo. Eu não vou mostrar pra vocês o choque térmico no mármore, porque eu já ensinei. Só vou mostrar a mesma forma do recheio e de rechear, tá bom? Então, eu vou fazer a casquinha e já já eu volto. Olha só, nossa casquinha pronta. Já tirei a parte de silicone, agora eu vou tirar de chocolate. Pode colocar dentro mesmo, porque vai se misturar com o recheio. E quem comer não vai nem saber que tem pedacinhos de chocolate no meio, tá bom? Só faço uma faquinha assim pra ele ficar bem certinho. Tá bom? Ninguém vai ficar triste por comer mais chocolate, não é verdade? Então, olha só o nosso recheio, como já ficou. Nem foi pra geladeira, ó. Ele ficou aqui em temperatura 20 mesmo. Então, quando ele for pra geladeira, ele vai ganhar um pouco mais de consistência. Então, vamos começar a trufar o nosso ovo. Esse aqui não é um ovo de colher. Ele é um ovo trufado. Porém, você pode tá fazendo um ovo de colher com esse recheio também, tá bom? O ovo trufado, ele vai bem menos recheio do que o ovo de colher, tá bom? Por isso, ele é bem mais barato. Bem mais barato em termos. Porque esse ano, os ovos vão tá bem mais caros. Então, é um absurdo o preço do chocolate, tá bom? Isso porque as pessoas tão comprando bem antes aí, pra poder fazer os seus ovos. Então, gente, olha, eu não vou ter uma tabela pra vocês, porque eu não vou fazer pra vender. Mas, pelo que eu vi nos mercados, tá bem salgadinho o preço, tá bom? Não tá barato, não. Então, pesquisem bem antes de dar o preço pro seu cliente, pra que vocês não saiam no prejuízo. Tá vendo? Colocou todo o recheio, agora a gente vem com o nosso chocolate. Eu estou usando o ao leite garoto, tá bom? Você pode tá usando também uma marca que você goste. Você faça os choques térmicos aí que eu ensinei. Tem choque térmico por indução, tem choque térmico no mármore, tem a mistura dos chocolates também, tá bom? Mas eu uso aquelas marcas, eu não faço mistura com outras marcas, só aquelas que eu mostrei pra vocês. Então, é uma coisa que eu fiz e que eu posso garantir que dá certo, fica bom, é super gostoso. E todo mundo come e não acha ruim não, tá bom? Agora, se vocês arriscarem fazer misturas com outras marcas que eu não falei e não dê certo, por favor, depois não me culpem aí que ficou ruim. Porque eu só uso, eu volto a repetir, essas marcas que eu mostrei no vídeo, tá bom? Tanto é que eu falo pra todo mundo, eu uso o Harald Top e uso o Garoto e também, às vezes, eu uso o Rushes. Então, olha só, agora a gente vai levar pra nossa geladeira pra selar isso aqui e já já eu volto. Tem pra dar uma dica bem bacana pra vocês, com um pincel ou uma colher, você passa um pouquinho do chocolate nessa parte que já secou. Só um pouquinho mesmo, só pra fazer uma graça. E agora você vem com o crocante, ó. Pra que ele grude aqui e forme uma crostinha bem legal. Na hora da pessoa se servir, ela vai saber que tem um crocante aqui de amendoim, de castanha ou de avelã. Tá bom? Eu ainda vou dar mais uma dica pra vocês. Se vocês, por um acaso, forem fazer esse crocante de avelã, aqui, nesse ganache ou nessa trufa tradicional, como vocês quiserem chamar, você acrescenta uma colher de sopa de Nutella, tá bom? E aí vai virar um creme bem gostoso, tradicional de Nutella também. É uma dica pra vocês estarem variando o recheio de vocês aqui. Bom, aqui eu vou levar pra geladeira, vou deixar secar isso aqui e já já eu volto pra gente finalizar o vídeo, tá bom? Olha só, o nosso ovo tradicional crocante finalizado. Eu fiz os dois lados do ovo, as duas bandas, né, que as pessoas costumam chamar. E eu vou cortar um pra vocês verem como ficou. Então vamos lá, eu vou virar ele aqui. Vou bem pertinho pra vocês verem. Olha só, gente. Que maravilha! Super recheado, super cremoso. Quem comprar esse ovo vai ficar super, super satisfeito. Eu até mudei o foco da câmera pra vocês verem bem como ele ficou super recheado. Olha isso, gente. Olha que recheio incrível que fica. As sugestões de preço pra esse ovo eu vou deixar na descrição do vídeo. A validade desse recheio é de 15 dias se você usar o conhaque ou o rum. Ou 7 dias se você não usar o conhaque nem o rum, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, dê o seu joinha. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita que também será de ovo de Páscoa e é imperdível. Beijos!